Na Cua! Na Pachacha! Eu já pensei na Pachacha, mas deve doer um bocadinho na Pachacha. Não sei. Pachachinha, não sei. Ai ai, na Pachacha ninguém vê. Ai ai, se calhar. Se calhar. Por que não na Anka? Por que cabeça? Por que cabeça? Eu não quero que se vejam. Deve ser a car. Fazer o que a Bart gosta. Já estou bem enjoada. Olá, Fonse Luz! Como estás? Eu acho que meia tanto quando era pequeno. Olá, baby. Olá. Eu nem sei como é que... Não sei. Vocês devem se divertir. É chamar babies. E as gajas. Esqueci-me que não estava a mudo. Ai, esqueci-me que não estava a mudo. O Santos de tuli creme. Valha-me deus. É que valha-me deus. Mano, tu tens uns colhões mesmo. Iá, por ter ido a código de saúde e só fiz 41 exames. Iá. É o que é? É na fé. Não sei lá. Não, mas eu podia... Podia ter reprovado. Fez 28! Ah, isto é que é grave. Tenho feito 28. Mas faça as aulas. Não é assim? Ir às aulas e fazer 28. Eu também quero que passei o telefone. Não é assim? Ir às aulas e fazer 28. Como se chamava? Aquela tua amiga no BR com um vestido todo aos brilhantes. Iá. Estamos a falar da Ellie. Estás a falar da Ellie? Estás a falar da Ellie? Estás a falar da Ellie? Todas os brilhantes acham que era a Ellie? Quando eu estava com uma amiga, no último vez que fui sair. Era a Ellie. Em que eu e a Ellie só la távamos lá a passear. A gente Ellie, eu sou um parcer do crime agora. Estou sem falta... Vamos lá. Onde é que está a minha rosa? Alguém viu a minha rosa. E eu assim, oh meu Deus, eu não acredito que ele foi mudar uma rosa que era desta moança. E pronto, basicamente lá tive que devolver depois a rosa. Discretamente ao chat, porque a rapariga é coitada. Já entendi, mas depois meteu-se a conversa em dia, então pois. Mas também não tinha mal, os amigos também saem. Doc, então vamos fazer amor em Dezembro. Ouvi dizer, já não há Covid. Quer dizer, ah, mas ouvi dizer coisa. Eu compro, eu compro. Já estou bem e estou com o start. Já está a Holandix. Amém. 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 Tchau, tchau. hã, 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 sa-o oi, 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 mi ti, oi, oi, mi ti desculpa, eu estava falando em português como tu fazes? tu é o dia olá santinhos como esta? Queres fazer tudo amiga solteira? Ah gacetas, não se tens razão Onde é que estás a meter? Vais a Comic Con? Vais a ver Comic Con? Olá Ricardinho, como é que estás? Metela marca branca, o quê? Ah, Tully Creme? Era eu sim Oh Ramos adoro Oh Ramos adoro E tu sabes que eu sou adoro Olha o lista de Eli Vamos escrever Eli Eli.Alibeira Aham Parai, eu me tenho na jata Adoro É isto isto, deixa-me ver isto para os direitos Eli.Alibeira